Olá, pequenos gafanhotos, põezinhos da minha vida. Tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e hoje eu venho reagir aqui a minha retrospectiva de 2018. Eu tô com sono, só é uma hora da manhã, eu não sou acostumada a gravar vídeo tarde assim, então se eu apresentar picos de humor ou alguma psicopatia, não liga, tá? É porque tem algo errado. E se meu olho estiver vermelho também, eu não usei o ivern, tá tudo sob controle. Quero pedir pra você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, tudo aquilo em Paranauê, eu acho que eu vou fazer uma música com isso, né? Tipo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, confere o sininho de notícias, eu tenho que entrar uma música melhor, mas essa tá uma bosta, mas vocês entenderam o que tem que fazer. Então, por favor, ajuda a nós aí, beleza? E para para o vídeo. Cara, tá, vamos lá, ó. Então, se você já viu a sua retrospectiva, por favor, me conta aí se foi tão bosta quanto a minha vai ser. Então, vamos lá. Começa aqui. Peraí, se eu for clicando aqui, tá. Não, é só de ir descendo mesmo, Artie. Não tenta fazer essa tecnologia avançada, não, você não quer só descer o negócio, por favor, né, minha querida, ninguém obrigada. Muito obrigada. Bom, retrospectiva de 2018, sua jornada. Então, vamos lá. A temporada começa. Então, começou, né, janeiro, dia 10 de janeiro. Uhul. Então, consegui, no dia 16 de janeiro, quatro honras. Depois, eu peguei Platina 2. Aí, teve atualização do Swain. Taxa de vitórias como o Swain, 33. Taxa de vitórias contra o Swain, 44. Eu nem me lembro de ter jogado o Swain na minha vida. Ah, tudo bem. Foi 7 de fevereiro do ano passado. Eu não lembro nem que eu comi ontem. E com certeza eu vou lembrar, né. Mas tudo bem, se vocês me conhecem e sabem que eu dou, vou lembrar. Aí, depois, teve o modo de jogo lá e minha taxa de vitória foi 62%. Aí, eu completei o conjunto de skins queridinhos. É isso? Deve ter sido. Aí, eu consegui o brand de zumbi. Que é uma skin legado. Aí, eu tive um bom jogo de looks. 13 barra 0 barra 16. Ai, papai. E depois, 4 barra 5 barra 15. Aqui, tivemos uma looks mid. Aqui, uma looks support. Aqui, a looks do outro time. E aqui, a looks do seu time. Não, aqui tá bom também. Ah, depois, nova partida. Mano, tipo, eu acho isso aqui uma bosta. Tipo, que bosta. Nossa, que merda. Aí, tá. Aí, olha, eu comecei platina 2. Aí, eu peguei diamante 4. E eu me mantenho até agora. Então, em abril, eu peguei diamante 4. Fez bonito. Bom, depois, Soraka. Maior número... Nossa, que horror. Mas eu dei maior número de assistências do ano. Lé. Tá, 32 assistências. Aí, consegui a skin já na previsão do tempo. Essa skin é muito linda, por sinal. O que que é isso? Completei o conjunto de skins SSG. Tá. Atualização de campeão Akaren. Tá, se de vitória como? 14 contra 53. Tá. Aí, saiu o modo de Odisseia. Depois, eu comecei... Aí, aqui foi quando exercei a atualização. Calma, que já já eu viro Mona Z. Aí, eu completei o conjunto de skins KDA. Dia 24 de outubro. E eu consegui a honra 5. Tipo, eu achei que eu ia morrendo e eu consegui a honra 5, né? Eu falei... Guardi, eu tô quase morrendo aqui. O que eu preciso fazer? Aí, eu consegui a honra 5. Aí, pijaminhas estelares. Acho que eu consegui, né? Conjunto completo. E... Uh! Depende que eu desou, hein? Dia 9 de... Tá. Suas estatísticas. Confira suas estatísticas gerais em cada modo de jogo. Minhas estatísticas gerais, então. O meu KDA foi 2,6. É isso? É isso, ô Carlos Alberto? É, é isso mesmo, o garoto. Não é nem Carlos Alberto. Mas a praça é nossa. O Mica tá do meu lado assim. O que essa retardada está falando? Senhor Mica, nos explique o que é este quadro. O que vemos aqui? Ali, o ama é o tanto de amor que você tem. Pelo jogo. Você só ama... Uma faca. Você só ama 2,6. Não, Mica. Eu tô falando sério. Vamos sério. Eu acho que é o KDA isso aí. Tá. Então, 2,6. Não sei se é... Ah, tá. Média de mortes. Eu morri 5 vezes. É a minha média de mortes. 5. Minha média de... CM por minuto. Ah, de Minion. De Farming. Hum, Farming 4 minutos por minuto? Eu tô falando que as vezes tem que ser até errada. Ah, eu farmo menos. Não dá nenhum por minuto que eu consigo farmar. Média de torres. Levo uma. Média de barão. Nenhuma. Mano, eu não sei se por que que a Riot vai tomar na sua fureba. Você acha que eu vou ficar... Ah, vamos analisar isso. Eu te chico bem. Querida, por que você não escreve de tu fácil? Tipo assim, você matou 5 numa média. De 10 a 20 foi 5. Você consegue farmar 4 minions por minuto? Tipo, precisa colocar assim? Eu não sou obrigada a saber. Bom. Abates múltiplos. Dar último golpe é com você. Aqui estão seus abates múltiplos. Double kill. Eu fiz 595 double kills. Fiz 68 triple kills. 12 quadra. E 3 pentakills em um ano. Ah. Bom. Honra. Então, ótimas chamadas. 32%. Manteve a calma. 9%. Porque eu sou aquela desessada. Que começa... O time! Dá pra vocês ir em mídia lá? Pelo amor de Deus. Então, tipo, manteve a calma nunca, né? E GG. Porque eu sempre carrego. Obrigada, Riot. Pelo menos sabe fazer essas contas. Seus 3 melhores campeões. Vamos ver. Lux. Pelo menos 98 partidas. Bom. Minha taxa de vitória falou que estão a 60,1%. Então, tá boa, né? Hum. Eu dei... E o flash? Usei missa em barreira. Ligação. Taquei. Eita, pega. 16. Que? Tipo, mano. O que eu quero saber isso? Tá. Folders. Ah. Tem pulado, né? Ari. Inami. Tá. Então, são tipo, meus 3 melhores campeões. Ah, peraí. A Donzela da Luz passou mais tempo no Aran do que qualquer outro campeão no ano passado. Mano, peraí. Será que ele falou isso pra mim? Ou aparece o da Luz? Mais skins? Isso aí. Você definitivamente merece mais. Ah, tá. Esse aqui deve ser porque eles fizeram, tipo, a skin pra Aran e ela nem tava precisando. É, deve ser pro campeão mesmo. Que eles tão falando. Jogar sal nos inimigos compensa. Nami recebeu o maior número de honras no ano passado. É, mano. No ano passado você só via Nami, né? Na sua vida. Você caia na ranqueada Nami. Você caia com Nami. Tinha no seu time Nami. Tipo, tinha Nami em todo lugar. Parecia que, tipo, tinha duas Nami no time. Porque tinha Nami lá, Nami aqui. Nami top. E era Nami em todo lugar. Então, realmente. Tá. Todo o dano. Só porque você não pode desviar de um gancho do Pyke. Querida, tá falando isso pra mim? Não significa que você não causou tonelada de dano. Aqui são seus melhores campeões dessa temporada. Meus melhores campeões dessa temporada? É, baixa de vitória de Zayn, né? Você deve ter jogado três partidas e ganhou duas. Meus melhores campeões. Eu nem sei jogar de Siver, né? Deve ser no Aranda. Porque eu só vou atacando o quê? Tá. Melhores e piores. Campeão que mais me matou. Campeão que eu mais matei. Campeão que mais te derrotaram. Eu sou o Capiroto. Saia. Mais vitórias. É quem tava no meu time, né? Você viu que você matou um monte de aço? Eu vi, eu falei. E tá, então isso aqui é os que mais me mataram. Os que eu mais matei. Os que mais me derrotaram, né? Tipo, se tivesse a Trox no time, era os que eu mais tive derrota. E se tivesse no meu time, era a Trox, que eu tive mais tarde de vitória. Quando eu tinha... Quando eu tinha Noc. Tá, vamos ver o que é o próximo negocinho que tem. Suas duas melhores posições. Sentada, com prato. E deitada, dormindo. São as minhas duas melhores posições de arte. Falei que eu ia precisar de humor. A uma hora da manhã. Detalhes das posições. Veja os detalhes das duas posições que você mais jogou. Rota do meio e rota inferior. É, eu joguei bastante. Rota do meio. 51,6%. Tá, então, tipo, eu joguei aqui. E rota inferior... É, foram realmente onde eu mais joguei. Então, no mid eu joguei de... Lux, Ari e... Leblanc. Olha, minha média de... De farm por minuto não tá tão ruim. A não ser que eu ache que ela... A amarela seja do geral e a azul seja a minha. Com certeza a azul é a minha. Só olhando pelo farm, a azul com certeza é a minha. Gente, então, olhando pelo meu farm aqui, né? Com certeza essa aqui é a média geral e essa aqui é a minha média. Porque não é possível que eu formei mais que a média geral. Nem fofodendinho. Tá, então, no bote, os campeões que eu mais joguei foram... A Xanaína, a Jinx e o Jin. É, são realmente os desses que eu mais gosto. E tinha a opção de trocar aqui embaixo e eu fiquei subindo lá em cima. Porque eu sou uma idiota. Seja carregado. Adoro ser carregada. No colo. De salto, vestido, linda. Colegas de equipe. Entra na fila com esses companheiros de equipe. Hã? Foram os que eu mais joguei? Tá, maior número de assistências. Então, eu dei cu quando eu tava jogando com o Mika. Com a Ivy, maior KDA. Foi a gente que tinha maior KDA. Eu acho que esse nome é KDA, viu, gente? Às vezes tô falando errado, mas... E Lethalis, maior taxa de vitórias. É, não sei quem é você. Moço, me perdoa, mas eu não te conheço. O que que é esse cara? Eu não conheço esse cara não, velho. Tá. Conheça novos campeões. Tá, aí é aqui. Não deixe ninguém dizer que você só sabe fazer a mesma coisa. É, vocês que eu falo nas lives, você sabe jogar de Dukes, é. Aí, ó. A Riot tá falando aqui. Não deixe ninguém dizer que você só sabe fazer a mesma coisa. Esses campeões se adequam ao seu estilo de jogo, às suas escolhas anteriores de campeões. Tem que jogar com eles, tá? Então, a Riot mandou eu jogar com o Pyke, porque eu joguei de Nam e Jean. A Riot mandou eu jogar com o Cain, porque eu joguei de Xana e Neidin. E a Riot mandou eu jogar de Jax, porque eu joguei de Master e Nivi. E se eu joguei de Aria e de Lux, Riot? Eu joguei com o Paul. Porque, Riot, quando você quer fazer uma retrospectiva, você tem que ser uma pessoa inteligente. Se todo o bagulho que eu fiz lá tá maior, Aria e Lux, então você tinha que juntar Aria e Lux pra ver qual campeão que eu tinha que treinar. Tem que, né? Master e Nivi. Eu joguei de Master e Nivi uma vez no ano passado. E ele colocou Master e Nivi sim. Ó, Cain. Eu tenho vontade de aprender a jogar com os três que estão aqui. Mas eu me vejo jogando com nenhum deles. E aqui aparece... Se é forte contra quem, fraco contra quem. Bom, então foi isso. Gente, eu tô morrendo de sono. Se eu perceber, porque é uma e pouco da manhã. Tá todo mundo querendo me assassinar em volta aqui meus vizinhos. Porque eu tô gritando, porque eu não consigo falar baixo. É... Não sei se eu sou de deixar o like, tá? Curtir aí, por favor. E... E essa retrospectiva foi uma merda. Não é que eu fiz. É que a Riot fez. Riot. Eu acho assim. Que você pegou muita ideia do YouTube. Sabe YouTube Rio Indie lá? Rim Indie? Sei lá o que. Ficou uma merda. Ficou igual a sua retrospectiva. Uma bota. Então tá muito ruim. No próximo ano, vamos melhorar isso aí, tá? Cara, eu joguei, tipo, uma vez de LeBlanc. Ele colocou lá. Campeões que você mais se destacou. LeBlanc. Tipo, que você mais jogou bem. Le... Quando eu joguei de LeBlanc, eu fiquei 1 barra 75. Então, ela tava falando que tinha 20 partidos com a LeBlanc. Eu não lembro nem de ter jogado 3. Porque eu odeio a LeBlanc. Mas tudo bem. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve, deixa o like. E até o próximo vídeo. Um beijo. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho